O acidente aconteceu no quilômetro 37 da BR-418 por volta de 3 horas da manhã. Estes dois carros corrigiram de frente em uma curva. O motorista do Uno que ficou completamente destruído, Marley Rezende da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu. Marley tinha 34 anos e morava em Serra dos Aimorés. Os outros envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves.